Novamente na pauta, estamos chegando à 21ª edição do Liquida Porto Alegre. Começa no dia 16, vai até o dia 26. São 10 dias de intensas promoções. Estamos convidando os consumidores para aproveitar esse momento, visitar as lojas de Porto Alegre. Estão oferecendo até 70% de desconto. Aproveite, não percam, porque realmente o lojista está querendo vender muito. Obrigado. Tem uma grande expectativa nesse ano em relação às edições anteriores? Sim, porque nesse ano nós ainda estamos num momento da economia bastante contida. Então o lojista também não está muito capitalizado, não está com o seu caixa muito alto. Ele precisa vender. Então o consumidor precisa aproveitar, consumir e vender, porque os descontos são grandes. O lojista vai trocar toda a coleção. Então eu acho que tanto o consumidor como o lojista vão ser bem-sucedidos nesse Liquida Porto Alegre. Olha só. E aí